Olá, meu nome é Leonardo de Vera, tenho 13 anos, manição Bernardo do Campo, e fiz a novela Carinha de Anjo da SBT, e fiz o Dance Brasil Júnior. O que levou a gente pra querer os mais vezes planejados? Então, é porque antes, quando eu era... porque eu sou pequena, né? Quando eu era mais novinho, sempre o meu sonho é ter um quarto super bonito, que eu acordasse e falasse, nossa, e falasse, ah, esse é meu quarto. E aí eu tava fuçando no Insta, aí eu vi uma foto, minha mãe, quer dizer, vi uma foto super linda de quarto planejado, e eu pensei na minha cabeça, que antes meu quarto era bem simples, e vocês colocarem também... Ele dormia no chão, aí tinha um colchão, aí ele ficava mexendo no celularzinho dele, assim, com o fiozinho todo cortado, assim, sonhava. Todos os amiguinhos dele tinham um quarto bonito, sabe? E o sonho dele era poder ter um quarto bonito pra convidar os coleguinhas pra vir pra aqui, passear, conhecer, entendeu? Mas ele tinha vergonha disso, então ele acabava não convidando ninguém pra vir pelo fato dele não ter um quarto, um ambiente legal pra convidar os coleguinhas. E aí foi aí que surgiu a ideia de ter um quarto bonito, um ambiente legal, pra ele ficar mais à vontade, né, no pedacinho dele. Aí a gente foi procurar o pessoal pra ver o quarto planejado. Aí a gente começou a pesquisar, né, e nisso a gente entrou no Instagram, né, Léo? E começamos a ver, né, várias empresas lá. Aí a gente achou a Espaço VIP, que foi aonde a gente começou a ver, né, e muita gente, assim, pelo que a gente tava vendo, falava bem da empresa. Então foi aí que eu tive essa ideia, mas a gente ficou um pouco com medo, assim, não ficou, Léo? Porque, tipo assim, tem umas empresas, eu não falo, eu não digo essa, mas tem empresa que você fica com aquele sonho, com aquela expectativa de comprar um móvel planejado, e eles acabam te enrolando, aí acaba não dando naquele prazo, porque eu já cansei de ver até passando reportagens de gente questionando, que já pagou e não teve o seu pedido. Então eu fiquei com muito medo, aí falei com o Léo, falei, Léo, será que eles vão entregar isso no prazo certo? Será que vai dar certo? Será que eles vão vir fazer esse quarto? Tipo, eu fiquei um pouco assustada. E eu só falava, vai, mãe, vai, pede, pede, pede. Aí eu, calma, você não entende, tem que ver, tem que averiguar, e aí foi aí quando a gente pegou e conheceu a Espaço VIP. A melhor. A experiência depois da compra foi quando começou a vir um medidor, né, pra vir as coisas, e sei lá, eu ficava impressionada que ele tinha umas coisas que eu nunca vi na minha vida, tipo, aquele medidor de parede, que é meio que um laser, assim, que ele criava... E era a felicidade do Léo quando o rapaz ia aqui medir o quarto todinho com a luzinha vermelha. E assim, nossa, é muito rápido tá medindo. Ele, nossa, não, vai andar, o negócio vai dar certo mesmo. Aí a gente foi lá pra ver alguns detalhes na loja, né, Laura? Chegou lá, aquele pessoal super prestativo, deu atenção pra gente, mostrou tudo que a gente queria, tipo, mostrou cores, a gente foi escolhendo cores. Tem o Marciel também que eu adorei ele. Cara, super íntegro. É, nossa, super, nossa, antecioso também. Aí ele mostrou, inclusive, os papel de parede lá, foi ele que indicou pra gente. Os papel persianas também. Ele fez todo o atendimento maravilhoso lá pra gente, né, Léo? E as meninas vendedoras também, super legais. E assim, até ali tava tudo maravilhoso, né, mas ainda a gente ficava meio assim, será que vai dar tempo? Será que o prazo, ó, 40 dias, 60 dias, Será que vai tá dentro desse prazo? Sim, eu sei. E olha, eu fiquei muito, muito, muito satisfeita com tudo. Porque foi tudo exatamente como eles falaram, tudo exatamente no tempo que eles disseram. É, chegou antes do prazo que eles falaram pra mim que ia montar tal dia, chegou, vamos supor, uns 15 dias antes. Então a gente, ficamos muito satisfeitos com todos. Montador, prestativo, pessoal da... Que colocou aqui também o papel de parede também muito prestativo. Adoramos tudo. Mudou quando ele já começou colocando as coisas, tipo, quando começou a colocar o armário. Falei, nossa, que armário grandão e... Nossa, é tudo bonito, assim. Aí foi no outro dia que já tava tudo montado. Eu acordei e falei, nossa, esse é meu quarto, não é nem um sonho. Aí eu acordava, tipo, olhava assim, tentava às vezes até no tapete. E ficava olhando, assim, pro meu quarto, refletindo na vida. E agradecendo sempre a Deus por tu lutar. Porque eu nunca pensei que ia ter um quarto desse e eu sempre clamava a Deus pra ter isso. A minha cachorra tá latindo, não lisa? E graças a Deus, a Espaço VIP ajudou nós nessa conquista, nesse meu sonho. A Espaço VIP, ela fez exatamente o que a gente sonhava para o Léo. O Léo, ele tinha... Esse sonho aqui foi tudo o que o Léo quis. E a Espaço VIP conseguiu encontrar o sonho dele e fazer, né, montar esse projeto aí que a gente tinha aquele medo, mas depois que a gente pegou a experiência com eles, foi totalmente diferente. E eu pretendo ficar com eles até, ó, qualquer coisa que não tá em casa agora é a Espaço VIP, né, Léo? É. E aí E aí E aí Amém.